O que eu posso dizer para vocês é que eu amo vocês, que o amor de Deus, ele extrapola qualquer afinidade, ele é uma mão que se doa e que se entrega. Quando eu penso no Senhor, meu coração apenas fala que eu não mereço nada, que Deus é bom demais, e que nós somos realmente como uma florzinha frágil, que puxa e perde as forças, perde a cor, mas o poder de Deus em nós, irmãos, é o poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e é do Senhor que precisamos, é do Seu amor, é da Sua graça, é da Sua vida, da Sua misericórdia, da Sua bondade que se renova a cada manhã. E eu queria cantar essa canção com você, quem sou eu, diante do meu Criador? Quem sou eu, quem sou eu? Perto do meu Criador, aquele que me conquistou, sentindo a minha dor, quem sou eu? Quem sou eu, quem sou eu? Eu creio, com o que nos chegou. Estrelas a brilhar, fez meu coração cantar. Não por causa do que eu fiz Não por causa do que eu fiz Ele fez tudo por me amar Mas fez tudo por me amar Não por causa do que eu sou Não por causa do que eu fiz Mas por tudo que tu és Mas por tudo que tu és Eu sou o amor que desvanece O amor que desvanece Quando o sol já se levou Quando o sol já se levanta Onde pegue as tuas Onde pegue as tuas Bebida a sua voz Bebida a sua voz Onde está o sangue e o outro Onde está o sangue Onde levanta as tuas Onde levanta as tuas Onde que eu sou E dizes que eu sou Você pode ser o domínio Eu sou o meu Eu sou o meu Onde o meu Onde o meu pecado fez Quem sou eu Quando o meu pecado fez E me olhas com o amor E me olhas com o amor Dando chances pra voltar Dando chances pra voltar Quem sou eu Quem sou eu Se a senha da voar Que eu faça te expressar E o voo Que eu faça te expressar Acorda o glória de mim Me acalma Onde está o mal Quem sou eu Que eu faça te expressar A menina da voo Por causa do que eu fico Não por causa do que vi Não por causa do que vi É a mulher A sangue da paz Não por causa do que eu sou Não por causa do que eu sou Mas por o辱 do que tu és Mas por todo o que tu és Mas por tudo o Senhor Eu sou a cruz que desvanece Quando o sol já se levanta Que puxa e perde as forças Eleva sua cruz face Dois mãos chato E levantas chato E dizes que eu sou Eu sou a cruz que desvanece Quando o sol já se levanta Que puxa e perde as forças E dizes que eu sou Eu sou a cruz que desvanece Quando o sol já se levanta E levanta as forças E dizes que eu sou E dizes que eu sou Eu sou a cruz que desvanece Eu sou a cruz que desvanece Senhor, eu sou Teu Eu sou Teu Senhor, eu sou Teu Somos Teu Aleluia E a Palavra de Deus diz que nós somos ovelhas Dele